É normal esse tipo de coisa acontecer? É impressão minha ou tem três cercas enfiadas no meu carro? Calma, eu consigo tirar ele daqui, não é possível. Bom, tá funcionando legal o jogo, como vocês podem ver, gente, foi atualizado. Cyberpunk 2077, ai ai, o jogo que me fez perder um hype com qualquer coisa da minha vida. Eu não crio mais expectativas, tudo culpa desse jogo aqui, mano. Nove meses atrás eles lançaram, tudo bugado, tudo terrível. Eu, inclusive, até hoje não consegui terminar o jogo, porque na época eu não conseguia completar a missão que eu tava. O carro ficava entrando pra debaixo do chão, funcionando bem. Enfim, hoje, nove meses depois, já deu tempo deles parir outro jogo já. Então a gente vai conferir se Cyberpunk finalmente funciona. É isso aí, é isso que a gente vai fazer hoje nesse vídeo aqui, então bora lá, mano. Eu lembro onde é que eu tô no jogo? Eu não lembro, eu não lembro de nada. Mas teve muito patch. Ah, não, minha pova, pera. Hum... Oh, ok, ok, eu tô no meio do nada. Bom, mano, esse jogo já tá no patch 1.23. Aham, aham, aham. Tá rodando bem. Vai ter o personagem T-Pose do lado e fora do carro? Porque antes o personagem ficava assim, com os braços abertos, mano, em cima do carro. Será que vai ter isso? Bom, até agora não. Não acredito, eles realmente arrumaram. Olha isso, ok. Cara, e eu acho que eles mexeram também na dirigibilidade do jogo. Tá mais... Tá menos banheira, sabe? O carro era muito banheira antes, ele era meio... Parecia que tava flutuando, mas não, olha. Parece que tá funcionando bem. Nice! A gente tem que ir até o parque industrial do Arasaka. Vamos lá então, mano. Vamos chegar lá então. E daí a gente vai testando as coisas. Mas olha, pra dirigir, tá rodando tudo liso, tudo bonito. Cara, deixa eu ver aqui os gráficos. Tudo no máximo. RTX no máximo. Tá rodando liso, o que que tá acontecendo? Nice! Caraca, eu tô feliz, eu tô feliz. Travou, só foi eu falar. Enfim, eu tenho uma missão pra ir ali. Será que eu vou nela? Antes de ir na missão, eu queria testar, tipo, tiro. Ou sei lá, eu andar na rua. Cara, o jogo tá muito liso. Ele tá rodando tudo massa, que bizarro. Pera, não tinha um cara logo aqui? Tinha um cara aqui, não tinha? Ele só sumiu. O que que você tá buzinando, irmão? Hein? O que você tá buzinando? É, eles se assustaram, eu apontei a arma pra eles. Eu não sei como é que ele encostou na buzina, porque ele não... Foi mal, irmão. Eu não achei que fosse passar pelo vidro. Batei o cara. Eita, o maluco que você tá correndo. Você tá correndo na minha direção, não faz sentido. Polícia. Ah, é verdade, a polícia. Eu lembro que ela era muito chata. Olha o drone da polícia ali. Deixa eu me esconder. Será que ele vai me ver? Será que ele vai esquecer de mim? Só me escondendo assim. Tá, essa arma aqui, ela... Ah, o tiro persegue. Bom, vou tocar, vou tocar o terror aqui, mano. Depois eu faço a missão. Quero ver se a polícia tá menos apelona, que a polícia era monstra. Vamos ver se ela tá mais equilibrada. Ó, já veio mais um aqui. Caraca, essa arma é mó da hora, velho. Eu, hein? Olha que da hora, mano. Que outra arma que eu tenho? O que é isso? Nossa, uma 12. Toma! Vocês viram que ele pegou já a bombinha de asma dele, né? Nossa, de onde é que surgiu tanta gente? Quantos policiais tem por metro quadrado? Nessa região aqui? Que isso? Ok, continua bastante complicado. Mas até agora eu não vi nenhum bug. Estou surpreendente. Tá, vamos lá. Eu vou... Quero atropelar alguém. Quero atropelar alguém também bugar. Ah, de novo não. Ah, ela tá dançando a musiquinha. Lembra de poder ir morto, tá? Olha. Agora eu não sei. A tua moto tá viva. Tem bastante sangue. Ah, parou. Parou de dançar a música. Música do além, né? Recapitule o plano com o Takemura. Eu nem lembro qual que é o plano, nem lembro quem é o Takemura, irmão. Isso aqui é o quê? Não parece ser bom, viu? Cara, eu acho que isso aqui é um batalhão da polícia. E eu atropelei uma galera aqui na frente. Ah, é da Arasaka. O cara buzinhou pra mim, vocês viram? Vou recapitular o plano com o cidadão. Uau. O carro parou do nada. Ok. Mas eu não acho que era essa missão que me quebrava, não. Acho que era alguma secundária. Mas aí eu fiquei puto e parei de jogar. Acontece, né? Você pode falar o que quiser desse jogo, meu irmão. Ele veio quebrar, veio. E não valeu o hype, não valeu. Mas... Puta merda, que jogo bonito. É uma coisa que esse jogo aí é bonito. Ah, a gente tá vendo a base da Arasaka, cara. Olha como tá liso o jogo, mano. Mano, o que eu tenho que fazer? Ah, sim? Oh. Vou ter que escanear um por um. Tá de sacanagem com a minha cara. Vai logo! Escaneia tudo! Aqui, ó. Botão! Viu? Acho que já vimos tudo. Já vimos tudo, bora. Faz o bagulho aí. Nossa, seu Zé Ruela. Fala na língua que eu entendo pra ver se eu não sou cão na boca. Ele quer roubar o caminhão. O maluco só foi, velho. Não é muito bom o motorista, né, mano? Só não bate no meu carro, isso. Não, é. Não. Pode... Oh! Ei, meu Deus do céu. Não sei onde é que ele tirou a carteira, mano. Acho que ele ganhou da Arasaka lá. Posso escolher um lugar pra ir. Ponte ou composto. Ou eu roubo o caminhão. Aí ele vai fazer uma distração. Então, enquanto ele faz a distração... Eu sei lá, irmão. Eu quero matar a gente. Eu quero roubar o caminhão. Ué, ele só foi embora, é uma impressão minha? Eu achei que o maluco ia me ajudar. Ele pegou e me deixou a pé. Para aí, caminhão. É, coisa. Vou te roubar. Tá, vai vir outro. Eu vou roubar o próximo. É, tudo bem? Ninguém tem guarda-chuva nessa cidade, não? Tá, aqui. Caminhão, caminhão, caminhão. Vem, vem, vã. Calma, calma, para. Isso, o cara tá cortando o caminho mesmo. Olha isso. Foi mal. Ô, para aí, irmão. Como é que eu vou roubar uma van se ninguém para? Eu vou tentar roubar. Para, para. Cacetada, bicho. Nossa. Deu certo? Bom, deu certo. Combate nada. Eu tô indo embora. Eu vou levar a van. Gente, por que eu saí do carro? Eu não apertei pra sair do carro. Por que eu saí do carro, gente? Deixa eu roubar a van. Por que eu não fiz nada? Eu tô tentando. Eu não consigo roubar a van. Você explodiu. Mano, não. Ah, deu estacionamento. Agora que eu vi. Tinha uma van estacionada aqui. Ah, não. É a mesma. O que você estacionou? Obrigado, policia. A polícia manobrou a van para mim. Obrigado. Poxa vida. Eu não matei esse cara, não? Cara, essa arma é bem boa, né? É meio complicada aqui. Posso entrar aqui e ir embora? Não. Não? Tá bom. Mas eu vou, viu? Eu disse sim. Ok, agora eu consegui. Eu acho que eu tinha bugado. Só que eu consigo fugir de três estrelas de polícia e entrar ali com essa mesma van que eu tô usando pra fugir da polícia. Bom, fica a dúvida no ar, né? Eu vou conseguir fugir. Quem que me ligou? Nossa, olha o drift. Ah, não. A polícia tá logo ali. Ela não vai me ver, não. Ela não vê mais do que dois metros na frente dele. Tá tranquilo. Não precisa ir no estacionamento de caminhões. Eu já tenho a vanzinha aqui. Eu só vou pegar e vou entrar ali. É esse o rolê? Eu pego e entro aqui, ó. Opa, pode entrar? Gente, eu acho que deu meio errado. Gente, eu acho que deu meio errado. As câmeras... Puta que parida! Deu errado, gente! Ai, então mentira. Tô surpreso com esse cara aí que me pegou aí do nada. E se eu não fazer nenhuma missão? Porque a missão não vai bugar. Porque eles vão trabalhar mais na missão, né? Mas nas coisas imprevistas, aí que tá o bug. Gente, eu desisti, eu desisti. Relaxa, não vem atrás de mim, não. Tô indo embora. Falou, gente. Eu vou voltar lá pro meio da cidade. Nossa, a chuva tá até bonita. Eu vou embora. Eu quero testar outras coisas. Viu? Pra que lado que é a cidade? Eu não sei. Nossa, mas isso aqui leva dois anos e meio pra fazer curva. Começa a virar o volante e só termina de virar quando eu tô me aposentando já. Gente, tá rolando tiroteio doido aqui. Oi? Desculpa, foi mal. Por quê, polícia? Eu não fiz crime nenhum. Eu só quase atropelei vocês. Tô doido, velho. Vou meter nessa treta também. Exploda. Vamos lá, então, velho. O que tá rolando aqui? Qual que é a treta, mano? Tomou, tomou, tomou. Cheguei pegando por trás, costinha. O que tá rolando aqui? O que tá rolando aqui? Vim pra matar todo mundo, velho. Eu não sei quem é quem, velho. Tá tudo vermelho na minha tela. Vai morrer todo mundo. Isso, gente. Vai, vai. Usa bombinha, usa bombinha. Usa duas, usa duas. Nossa, eu tenho 31 granadas. Eu preciso usar, então. Usei uma. Usei duas. Eu tô morrendo. Peguei mais uma granada. Mais uma pra você também. Ai. Bom, tá funcionando bem, cara. É isso que eu tenho a dizer sobre o Cyberpunk 2077, viu? Talvez agora valha a pena eu voltar a jogar e finalmente terá o jogo? Talvez. Quando é que é a cidade doida? Bem centro mesmo. Tá rolando a treta que eu não vou me meter dessa vez. Com certeza não. Pô, e cuidado. Parar no sinal vermelho é perigoso se alguém não parar atrás de você, né? Pô, eu queria um carro mais da hora, viu? Esse carro aqui é limpo, que é uma desgraça, né? Olha que da hora ali. É normal esse tipo de coisa acontecer? É impressão minha ou tem três cercas enfiadas no meu carro? Calma, eu consigo tirar ele daqui. Não é possível. Bom, tá funcionando legal o jogo, como vocês podem ver, gente. Foi atualizado. Eu vou morrer afogado. Não, tá funcionando bacaninha. Tá funcionando bem. Sem acesso ao ar. Como assim, gente? Eu já tô em cima da água, porra. Aqui é ar. Aqui tem ar. Não tô morrendo. Ai, meu Deus do céu. Que ódio. Eu consigo subir aqui? Diz pra mim que sim. Não, aqui não existe, na verdade. Mas não, eu consigo subir aqui, né? Não é possível. Tá, eu subi. Tá funcionando bem. É, assim, zero bugs até o momento. Vou subir aqui. Evitar isso aqui, porque isso aqui é de mentira. Ilusão da mente. Aí sobe por aqui. Show de bola. Aê, consegui. Só levou meia hora. É, fácil. Tem algum carro da hora aí pra mim? Isso aqui, lá tá velho. Eu não quero. Sobe e corre aí, irmão. Faz. Ainda te atropelei. Nice. Eu quero ir lá no centro da cidade tocar o terror. Pera, a impressão minha, o Takemura tá na cal comigo ainda. Tá ali na esquerda. Você deve estar se perguntando, cara, o que que tá acontecendo, mano? Olha os peixes voando lá. Que doideira. Olha. Eu consigo sair aqui? Não consigo, não. Ok. Eu gostei desse carro, mano. Você me dá ele? Me dá ele? Me dá o seu carro, por favor. Tá. Agora é o seguinte. Eu vou apontar a arma pra você. Sai do carro. Deixa quieto. Eu achei um carro mais da hora atrás de você. É o seguinte. Sai do carro. Sai do carro. Eu nem tô vendo quem tá aí dentro, mano. Isso aqui, se parar na Blitz, já era. Vai ter que arrancar, viu? Pô, carrinho da hora, hein? Sete de dez pra assumir o controle. Por quê, mano? Tá trancado. Ah, é carro de gente xirrica. Não, peguei. Vazei. Valeu. Falou. Uou. Let's go. Nossa, que chique, bicho. Olha, tem até LED. Carro da hora, mano. O que eu faço com ele? Não sei. Dá pra eu tirar uns racha, não? Ai, não. Seguro. Carro seguro. Bati a cem quilômetros por hora. Não teve airbag. Então, gente. Eu queria parar de andar em círculo aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu posso matar pessoas? Olha aquele carro que da hora. É uma Lamborghini. Chega mais, chega mais. Não, o meu é mais da hora, né? Esse daqui. Não, isso aqui é uma Lamborghini, velho. Eu vou pegar pra mim. Com licença. Negócio é o seguinte. Sai dentro do carro. Se é que tem alguém... Tem alguém aí dentro? Alô? Eu não sei dizer se tem alguém aqui dentro. Gente? Ah, tinha. Oi. Boa. Você correu por dentro do carro. Pegou. Ih, sentiu. Ih. Assustou de novo. Sentiu. É melhor você correr. Eu te aconselho isso. Calma aí que é meio difícil mirar com essa arma, moça. Parece o Neymar, né, mano? Atirei na cabeça e senti no ombro. Uh. Doido demais, hein? Olha. Louco. Carro. A polícia agora tá fraca demais, parece. Eu vou lá, mato todo mundo. Acontece nada. Eu sei que eu sou um ótimo motorista. Que lugar bacana, velho. Olha. Isso é um muro. Ai. Eu tinha que ter passado pela ponte, né? Que desgraça, velho. Posso usar também? Isso aqui é um fast travel? Ah, claro. Faz mais sentido mesmo. Gente, o que que tá acontecendo? Estão rolando um mot... Gente, o que que tá acontecendo com a minha arma? Oxi. Carregamento Wi-Fi? Isso é novidade. Como é que eu faço pra guardar a arma, gente? Opa, não era esse botão. Eu não quero participar disso, tá? Eu quero guardar a minha arma. Só isso que eu quero fazer. Deixa em paz. Ok. O que que tá acontecendo aqui? Tem policial parado aqui, de boa. É, é foda mandar um policial pra essa área aqui, né, velho? Parece ser uma área bastante violenta mesmo, assim. Gostei, velho. Vou comprar um apartamento aqui, viu? Área tranquila, silenciosa, segura, né? Aparentemente. Ó, tem a polícia aqui fazendo o trabalho deles. Aí tem um cara aqui rendido. Aí aqui embaixo rolando um tiroteio aqui. Ó, tem uma galera atirando ali. Caiu um negócio lá, tudo. Saco de lixo. O oficial tá tocando tiro lá, ó. Os caras tão aqui, ó. Dando bala mesmo. Esse outro ali tá com a perna meio torcida, mas tá... Opa, gente. Posso passar aqui que eu tenho que chegar lá em casa? Esqueci o dinheiro do pão, acredita? Não, eu só vou passar aqui rapidinho, viu? Vocês vão se importar. Opa! Opa! Vim ajudar, viu, campeão? Gente, só queria dar uma passadinha. Não tem necessidade disso, né? Posso passar aqui? Opa, com licença. Obrigado, viu? Passar bem. Gostei desse bairro, né? Tranquilo. Eu não posso ajudar a polícia, né? Senão eles vão vir atrás de mim. Bom, boa sorte, gente. Até ajudaria, viu? Aí, controlar o crime. Mas não vai ser dessa vez. Enquanto isso, a vida segue normal aqui, mais pro centro da cidade. Amigo, acho que não é assim que usa faixa de pedestre, não, viu? Agora tá vermelho, você tá aí no meio. Vai atrapalhar o trânsito. Ah, o caminhão quer virar aí. Amigão. Amigão, sai daí. Amigão. O que que tá acontecendo lá também? Eu não sei, velho. Bom. É, tá funcionando normal, como vocês podem ver. Acho que deu pra ver, né, gente? Que o jogo tá funcionando bem. Tá tudo dentro da normalidade, né? Isso aqui é um desenvolvedor do Cyberpunk quando o jogo lançou, ó. É mais ou menos assim, né? Tava nessa situação, coitados, né? É, mas o caminhão tá tentando passar. Tá chegando que ela vem mais perto, eu sinto. Tá, andando no meio do povo aqui pra ver se tem algum bug, ó. Tudo funcionando normal. O jogo funcionando muito bem. Mais um aqui abaixado, não sei porquê. Opa, outro aqui também. Deve ser moda entre jovens, eu não sei, mano. Né? Vai entender, né? Aqui a vida parece tranquila. Aqui eu gostei desse bairro, né? Gostei, né? Bairro bacana. Aí, ó. O carro aqui aberto no meio do nada. Porra, o que que deu nessa vizinha? Também queria saber, querido. Também queria saber. Tem uns caras ali armados, um carro aqui no meio do nada. Posso pegar esse carro aqui? Só vou saber, ó. Vai dar problema. Tá aberto, né? Teoricamente não é de ninguém, né? Uh, tem até neon. Que isso? Veloz Furioso. Ô, musicão ainda. Nice. Cadê o cara do caminhão? Eu vim ajudar. Ô, amigão. Ah, vaza, vaza. Boa, tô te ajudando. É, foda, né? Você não consegue nem mais ficar agachado na faixa de pedestre, mano. Complicado. Oi, gente. Tudo bom o que vocês estão fazendo aqui? Ah, pichando. Tudo bem? Eu nem te conheço. Me deixa, porra. Eu não quero. Você não quer o quê, mano? Tá fora. Ah, mano. É mó chato esses drones da polícia. Sai daqui, drone. Ixi, agora tem muita polícia mesmo. Bom, gente. Com licença. Eu tenho que ir embora. Tenho muito que conversar com vocês mais um pouco. Vamos ver o quão difícil é fugir da polícia. Caraca, mó trânsito, velho. Tá maluco o que que tá acontecendo aqui? Bom, gente. Esse foi o Cyberpunk 2077. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá funcionando bem. Tá funcionando legal. Assim, tem bug? Tem. Mas eu acho que agora dá pra voltar a jogar. Dá pra zerar o jogo. Porque, pelo menos assim, ele tá num estado que tá funcionando bem até. Agora tá mais aceitável. No PC, né? Eu não sei como é que tá nos consoles, mas no PC tá aceitável agora, mano. Tá bom mesmo. Real. Ó, pode chegar aqui, atropelar. Ó lá, a física tá funcionando bem. Não tem mais tipo uso em cima do carro. Atropela outro, ó. Opa, esse aí caiu só no susto. E ó, passou por cima aqui. Vem mais um aqui, ó. Eu só quero viver. É, não vai ser dessa vez, campeão. Pode atropelar esse pessoal aqui também, ó. Ó, é de boa, velho. O jogo tá funcionando bem, mano. Antigamente você atropelava uma galera. Assim que eu não sei, o carro saia voando. Eu não sei mais o quê, sabe? Hoje em dia não mais, mano. Você sai atropelando aqui, ó. Atropelar essa galera aqui, ó. Ó, foi um aqui, ó. Ó, não tem mais essa do carro sair voando, ó. Tá tudo de boa. Aqui, ó. Atropelar essa galera aqui, ó. O sangue de Jesus tem... Mas por que eu não consigo entrar com o carro aqui, gente? O cara tá atiando em mim do nada. Calma. Vem com o meu... Ué? É uma parede invisível, mano. O que é isso? Bom, gente, tá funcionando legal. E é isso que importa. Talvez daqui a um tempo eu passe outro vídeo desse pra ver como é que tá. Vamos ver como que esse jogo vai ficando ao passar do tempo. Mas... Tá tudo ok, mano. E o carro tá superaquecendo. Pera, eu tô superaquecendo. O quê? Tem alguém me hackeando. Ai, que isso? O que foi isso, velho? Como que eu caí? Ficou jogar uma granada, explodir o carro pra terminar o vídeo. Explode bem as coisas. Bom, pera isso então. Me superaqueceram. Eu lembrava que tinha isso no jogo, mano. Que doideira, né? Doido isso aí. Quem fez isso eu não sei, mano. Assumiu todo mundo da cidade agora também. Só porque ia encerrar o vídeo. Desgraça que ia encerrar com uma grande explosão. Aqui. Bom, vamos ver. Não, é granada mesmo. Cara, resistência à granada do pessoal é... Bagulho bastante impressionante. Explode o carro da polícia aqui, ó. Mano, o carro da polícia é um tanque de guerra. Quem é você, irmão? Maluco. Polícia, o que é isso? Tá tirando no inocente. O que é isso? Ela vomitou na minha frente. Opa, tem um policial super saiadinho aqui agora. É isso aí, mano. Até o próximo vídeo. Já era. É isso aí, mano. A CIDADE NO BRASIL